e todos os dias sobre todos os pontos de vista vamos cada vez melhor eu sou Viviane Machado do canal vive em Portugal toca tô aqui para trazer opa quase não saiu né tô aqui para trazer mais conteúdo espero que seja de grande valia nessa busca pelo conhecimento e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse tema e da notícia sobre os portugueses né os jovens portugueses não ficarem aqui em Portugal vou tentar trazer para você com poucas palavras com as minhas palavras para você poder entender um pouquinho do que tá acontecendo aqui em Portugal e como que isso é no fundo abre cada vez mais vagas de emprego para os brasileiros e para qualquer outra nacionalidade que tá chegando aqui em Portugal já de antemão pedindo se você não é inscrito no meu canal se inscreve deixa aquele like ativa aí o sininho da notificação não custa nada é de graça para mim é muito importante para o YouTube continuar e levando o meu trabalho para maior quantidade de pessoas tá certo e vamos que vamos então gente hoje a gente vai falar um pouquinho aí para vocês entenderem sobre essa questão é da da notícia né que saiu aqui na CNN de Portugal é pedindo um político né o Monte Negro pedindo para os jovens ficarem em Portugal é tá sendo feito aqui em Portugal uma série de podemos dizer assim regalias para tentar segurar o jovem aqui em Portugal porque realmente é a maioria quando se forma quando acaba os estudos não ficam aqui em Portugal vão para outros países né aqui da União Europeia mesmo outros países da Europa e aí você me pergunta mas por que Viviane isso acontece salário gente é o salário aqui de Portugal é muito baixo então é nos outros países os jovens são mais valorizados então é claro que eles eles procuram aí uma o melhor fará salário salário hoje tá difícil né melhor valorização e resolvem é não ficar aqui em Portugal outra questão também que a gente sabe que acontece é em relação a compra da casa próprio né casa própria na gente fala aí de 10 anos atrás o jovem quando se formava e conseguiu o primeiro emprego ele já conseguia nos bancos aqui de Portugal é um empréstimo para poder já ir comprando a sua casa o seu apartamento e pagando aí em 20 30 anos e hoje em dia a realidade é outra já não se consegue mais então realmente fica complicado e muitas vezes o que que acontece os filhos dos portugueses portugueses por exemplo vão para Suíça para poder fazerem os serviços que os brasileiros nós imigrantes viemos para Portugal fazer então deixa eu explicar melhor é de repente o filho do português vai para Suíça para trabalhar de arrumador de hotel para trabalhar de ajudante de cozinha para trabalhar de babysitter fazer de babá para poder ganhar um salário muito maior do que ele ganharia até aqui em Portugal na área dele né no que ele se formou e aqui em Portugal ele não tem essa valorização aí do monetária digamos assim do salário e é o salário que os brasileiros vem aqui para Portugal como pedreiro como babá como ajudante ajudante de limpeza ajudante de cozinha para poder fazer serviço então assim troca de figurinha por questões salariais como eu tô explicando para você então filho do português vai lá para Suíça fazer o serviço é que o europeu que o suíço não quer fazer e o brasileiro vem aqui para Portugal fazer o serviço a mão de obra que não tem aqui porque o português não quer fazer acho que deu para você me fazer entender né então assim o governo é português tá muito preocupado cada vez mais a população aqui quando tem aquelas análises de gráfico é daqui projetando né daqui para 10 anos é a sociedade tá envelhecendo a quantidade de idosos cada vez mais está crescendo e essa população jovem está saindo de Portugal então é uma questão aí que tá sendo é bem vista pelos políticos é pela economia de Portugal para tentar é fazer com que esses jovens portugueses fiquem aqui em Portugal e sejam valorizados ou seja consigam sim um empréstimo para comprar sua primeira casa consigam sim um emprego com um salário digno para para poderem não ter problema e não irem para outro país e acabar enfim casando lá fora é constituindo família lá fora e muitas vezes não vindo para Portugal não participando aí desse índice desse gráfico como eu falei para vocês de aumento aí da população futura então é uma questão aí que preocupa então eu achei muito importante fazer esse vídeo é para os brasileiros saberem também como é a gente não tira é na verdade os empregos como muitas vezes a gente escuta falar né aos brasileiros enfim eu falo brasileiro gente porque eu sou brasileira mas é claro que são todas as nacionalidades vem para cá para tirar o nosso emprego não é bem assim geralmente aí 90 porcento das vezes é claro que a gente tem exceções que são aqueles português empregos que tem aqueles aquelas profissões específicas que são valorizadas como tecnologia área de informática mas tirando isso a maioria das vezes o imigrante vem aqui para Portugal fazer o serviço que o português não quer fazer então é cada um tem aí o seu espaço cada um tem aí o seu lugar né e sempre o governo português está colocando a gente está percebendo que que o imigrante é sempre muito bem-vindo aqui em Portugal é claro que cada vez mais é tão se criando aí maneiras para poder fazer com que não tenha essa imigração ilegal é uma questão aí muito importante que eu sempre falo aqui nos meus vídeos não venha como turista venha com algum tipo de visto visto é tirado ainda no país de origem ou seja no Brasil cada vez mais eles facilitam criou aí a pouco tempo o visto de procura de trabalho para poder ajudar para poder agregar então você procura algum tipo de visto venha para Portugal legalizado porque é sempre a melhor maneira para você não passar perrengue a inflação chegou aqui em Portugal os valores subiram muito a realidade não está mesmo do que eu cheguei a três anos imagina quem chegou assim com aquele amigo seu ou aquele parente que pode te dar um relato hoje os valores do arrendamento já estão bem mais caros os valores dos produtos do mercado subiram muito então assim a gente tem que pensar que é uma mudança de país não é uma mudança de roupa a gente tem que ter planejamento para poder não dar nada errado para poder não conseguir ficar no país e ter que voltar para o Brasil que é sempre aí o que uma frustração muito grande mas a gente tem que saber que cada um tem o seu lugar você vindo legalizado você vindo é já com visto para poder chegar aqui já já agendar na AIMA já pegar sua autorização de residência você conseguir o seu emprego você conseguir pagar aí as suas contas realmente para quem busca qualidade de vida eu estou com meus três filhos né uma boa educação uma saúde muito melhor eu falo aí do que o Rio de Janeiro né sou carioca então a minha referência é o Rio de Janeiro então uma saúde melhor uma educação melhor uma qualidade de vida uma tranquilidade gente essa paz aqui em Portugal para mim não tem preço agora é claro como eu falo o tempo todo é o planejamento porque isso não custa barato então acho importante fazer esse vídeo para vocês para gente ver que a gente não está é competindo com português pelo contrário o imigrante chega aqui para poder somar para poder fazer o serviço aí que muitas vezes aqui em Portugal não tem aquela mão de obra não tem pessoas é dispostas a fazer cuidador de 12 a outra questão aí que sempre tem muita vaga que muitos brasileiros chegam aqui para poder ser em cuidadores de idosos então assim emprego tem a questão é vir legalizado a questão é colocar a mão na massa arregaçar as mangas não ter medo de trabalho não tem problema sair da sua área de conforto não trabalhar na sua área de formação aceitar qualquer tipo de trabalho digno claro é trabalho honesto que apareça aqui em Portugal num primeiro momento até a gente se estabilizar então olha vídeos maravilhosos aqui no canal é só você procurar aí que eu falo de todos os temas eu tento sempre ajudar questão de documentação e vamos que vamos sempre tá bom fiquem com com Deus e até o próximo vídeo